Música Bem gente, nesse bloco do programa vocês vão conferir gente que faz e acontece sobretudo na moda Bega Shop com a conexão outono e inverno com o Fernando da moto daqui a pouco nessa passarela aqui Os convidados estão chegando, tem um coquetel preview Bem gente que faz e acontece aqui Tudinho aqui gravado pela nossa produção, você confere aqui a partir de agora Música Estou com o Renato Tavares, gerente de marketing do Bega Shopping Renato, me conta dessa festa bacana aqui hoje Bem, hoje nós estamos lançando a coleção de outono e inverno do Bega Shopping A gente montou uma passarela maravilhosa aqui no piso Mariana, no nosso quarto piso Onde iremos receber os lançamentos das nossas marcas Serão dois desfiles onde nós veremos o que vai estar na moda aqui no shopping O que você vai ver nas passarelas internacionais, o que você vai ver na rua E a gente ainda vai contar com a presença luxuosa da linda modelo apresentadora Fernanda Motta Então ela vai abrilhantar ainda o nosso desfile aqui Então é uma festa muito bonita para comemorar o lançamento de outono e inverno do Bega Shopping Porque já é moda no Bega Shopping Ano passado nós fizemos no primavera e verão Estamos retomando agora com outono e inverno E a ideia é continuar celebrando a moda, celebrando com os nossos amigos, fornecedores Com os nossos clientes e principalmente com os nossos lojistas Para que eles possam mostrar o que eles estão trazendo de mais bacana e mais bonito Eu estou com a Fernanda Motta que brilhantou esse desfile aqui no shopping Fernanda, como é que foi desfilar aqui dentro do shopping? Então, olha, vou te falar uma coisa Foi muito, muito divertido Foi bem... a passarela era muito longa Então a gente conseguia ver as pessoas E a resposta das pessoas, assim, automática Isso, para mim, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer na minha profissão Então eu me diverti muito As roupas estão lindas Tem que vir conferir aqui no BH Shopping E eu acho que foi muito divertido O negócio é essa ideia de diversão, né? A gente se divertir Só que esse aqui, o que me chamou muita atenção É que a passarela era muito grande Então, assim, ó Eu botei a mão no bolso, tirei a mão no bolso Rodei, virei Então foi assim O pessoal, acho que gostou Porque eu dei uma performance Foi bom E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri